Bem-vindos amigos, hoje como o Osório está aí na alta de novo e a gente estava analisando alguns gráficos do mesmo, como poderia ser com os equipamentos mais modernos, como se ele fosse ressuscitado para os dias de hoje, como se ele fosse voltar ao serviço. Lembrando, esse é só um vídeo de curiosidades, não tem nada oficial e os gráficos são apenas em 3D, feitos ali em programa de computador, só para tirar uma dúvida ou para a gente poder ver o projeto em várias direções. Então vamos lá. Então aí está a primeira parte dele, com equipamentos ópticos modernizados, a cor também modernizada, um pouquinho do alargamento na parte dianteira para acompanhar mais ou menos como é os blindados mais modernos e também a suspensão um pouco mais alta e a traseira um pouco cortada ali na parte do centro para ficar um blindado com um aspecto mais moderno. No mais, o programa de computador é limitado, não adianta querer fazer muita coisa, pois não temos dados nenhum do projeto e sim só desenhos ali, é digitalizado e a gente consegue mais ou menos que ter algumas partes do blindado, como é que ele seria nos tempos modernos. Também existe a possibilidade de substituir talvez o canhão, colocar um canhão diferenciado, talvez uma torre maior, mas o design que está aí é como se fosse o design realmente original, porém com algumas pequenas modificações para parecer mais moderno. Se tivéssemos um pouco mais de dados técnicos, poderemos colocar no programa e criar um design mais realista possível. Esse aí acompanha uma tendência de gráficos de outros blindados já existentes. Então, está aí todas as imagens que podemos tirar dele em três dimensões e também com a qualidade mais próxima do 4K. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não é nada oficial, é somente para tirar a curiosidade de quem queria ver como era o Osório por baixo, lateral, da parte traseira, visto do alto. Então, está aí. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, até a próxima e valeu! Fiquem com Deus!